O bonde já tá bolado com esses conspirador Que fica de otarice contando vários caô Mas a gente tá ligado que vocês são vacilão Se vocês fossem sagaz não falava mal dos irmão Peste morre pela boca, acho bom tu se liga Os amigos são perversos e não tem pena de matar Se liga no meu conselho pra você não se arrastar Pois o bonde tá bolado e o maçarico vai passar É só ir não, sem facção Vem ver é medo, disposição É só ir não, sem facção Vem ver é medo, disposição Tá ligado um vacilão, o nosso bonde é chapa quente Se você tá conspirando é porque quer bater de frente Então venha preparado porque tamo esporte e pente De AK, pistola, groc, de GTs e vários pentes O alô para os amigos guerreiros lá do Dendê Neto gigante do bonde, bizula e pqd Para Gil e Fernandinho, para noca e sorrão Se é doido Marcelo Russo, é liberdade pros irmão É só ir não, sem facção Dendê é neutro, disposição É só ir não, sem facção Dendê é neutro, disposição O bonde já tá bolado com esses conspirador Que fica de otário se contando vários caôs Mas a gente tá ligado que vocês são vacilão Se vocês fossem sagaz, não falava mal dos irmão Eu se morre pela boca, acho tonto se liga Os amigos são perversos e não tem pena de matar Se liga no meu conselho pra você não se arrasar Pois o bonde tá bolado e o maçarino vai passar É só ir não, sem facção Dendê é neutro, disposição Tá ligado, vacilão O nosso bonde é chapa quente Se você tá conspirando é porque quer bater de frente Então venha preparado, porque tamo fortemente De AK, pistola, groc, de G3 e vários pentes Um alô para os amigos guerreiros lá do Dendê É o gigante do bonde, Bisula e PQT Para Gil e Fernandinho, para Noca e Sorrão Que é doido, Marcelo, Ruzé, liberdade Dos irmãos, é só ir não, sem facção Dendê é neutro, disposição É só ir não, sem facção Vendê é neutro, disposição Vendê é neutro, disposição E aí